Graças e paz, que Deus abençoe a todos os irmãos da igreja, a hierarquia eclesiástica, que Deus abençoe a todos, pastor Santana, pastor Alexandre Brito, Giovanni Gabriel, pregador que acabou de ministrar a palavra de Deus, palavra vivada, viva e eficaz. Igreja de Cristo Jesus, eu sou o evangelista Marcio Passarelli, quero convidar você para neste momento ficar de pé, para meditarmos na palavra do Senhor. Amém? Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6, 7 e versículo 8. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6, 7 e 8. Esta é a última carta, antes da partida do apóstolo Paulo para a eternidade, ele estava no alto de uma masmorra, preso na sua segunda prisão em Roma, no ano 67 d.C. E ele expressa a Timóteo, seu filho na fé, palavras de encorajamento e instruções ministeriais. No versículo 6, 7 e 8, ele diz assim. Porque eu já estou sendo derramado por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz preparou para mim, e não apenas para mim, mas a todos aqueles que amarem a sua... A sua... Amém. Pode se assentar glorificando e exaltando o nome do eterno Deus. Queridos, neste momento de aflição a qual o apóstolo Paulo, com mais ou menos 64 anos de idade, vivendo a sua quarta prisão e a sua segunda prisão em Roma, velho, humilhado pelo império romano, julgado pelos judeus, Este homem que agora tinha pessoas ao seu redor, mas neste momento está abandonado, ele diz que apenas Lucas está com ele. Ele escreve a carta para Timóteo, seu filho na fé, o evangelista, e diz para ele se apressar-te para encontrar com ele naquela prisão. E o interessante que ele diz é o seguinte, Para que Timóteo não esquecesse dos livros e principalmente dos pergaminhos. Sabe o que isso quer dizer? Não importa a condição do homem de Deus, se ela é ruim, se ele está vivendo uma vida de calamidade, se ele está sofrendo uma aflição, O homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele é vivo e ele quer meditar na sua palavra todos os dias. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, aí dizem Hebreus 4, 12, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que alguma espada de dois gumes, penetra entre espírito e alma, juntas medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela também diz lá em Salmo 119, verso 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No momento de escuridão, de Paulo de Tarso, naquela prisão, ele sabia que a única coisa que iria brilhar, que teria que iluminar, era a palavra de Deus. Então ele diz, eu necessito da palavra de Deus, eu necessito da verdade, porque a única coisa que liberta o homem, é a palavra de Deus. Ele vai falar acerca da sua vida, e vai citar no versículo 6, 7 e 8, características da sua vida passada, presente e futuro. No verso 6, igreja de Cristo, ele vai citar acerca do seu momento, que ele está passando naquela hora. Ele vai falar do seu estado presente. Ele vai falar, desde agora, eu estou sendo derramado, por aspersão de sacrifício. Sabe o que isso quer dizer? Ele foi condenado a morte, ele foi condenado, a sofrer uma decapitação, provavelmente. Só que ele não estava triste no seu canto, se arrependendo e dizendo que o combate era mau, que o combate era ruim, que não valeu a pena o evangelho, ou que se ele pudesse escolher, ele voltaria atrás, e escolhesse uma vida fora do evangelho. Não! Ele está ouvindo que ele vai ser condenado, que ele vai ser morto, mas ele está dizendo, eu estou sendo derramado, em sacrifício para Cristo, porque eu sei que morrer por Cristo é vida, é eternidade. Então ele não está chorando, se lamentando pelo evangelho. Ele não está chorando, se lamentando pela consequência do evangelho. Ele está dizendo que ele vai se entregar diante de Cristo. No versículo 7, ele fala acerca do seu passado, e ele cita, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Sabe o que é isso? Esse evangelho que muitos de nós observamos e vivemos dentro dele, achamos que não vale a pena, achamos que não vai dar certo, achamos, até pensamos em desistir, não vou mais para o culto, não vou mais para a igreja, ah, eu não quero mais ir para o culto, porque eu não ouço palavra de ânimo. Ele está dizendo que este combate, que muitos nós julgamos que não vale a pena, ele está dizendo, vale a pena sim, porque é um bom combate. Ele está dizendo, terminei a carreira, a carreira do evangelho, ela é longa, sim. É sofrida. Todos esses homens que estão aqui, sofreram um dia por causa do evangelho. Mas, se você está sofrendo, não se preocupa não. Você está no caminho certo. Porque o evangelho verdadeiro, é um evangelho, sim, de sofrimento, mas é um sofrimento que vai levar eu e você para o céu. É um sofrimento que nos vai dar a eternidade. É um sofrimento que um dia vai nos fazer aquele encontro e nos trazer diante de Cristo. Ele diz, guardei a fé, porque muitos tentaram roubar a fé no caminho do evangelho. Mas ele guardou a fé, ele estava ali. Só que como todo crente cheio do Espírito Santo, não podemos viver e apenas lembrar das coisas passadas e viver o presente, mas devemos estar focados naquilo que vai vir para mim, para nossas vidas, na eternidade. Sabe por quê? Porque há uma coroa de vitória preparada para todos nós. Mas você tem que sofrer. Você tem que pregar o evangelho. Aleluia! Esse congresso é de missões. E missões se chama, missões se chama você viver aquilo que Cristo, Ele viveu. Sofrimento! Mas um sofrimento que salvou todos nós. Quem está disposto a sofrer para salvar almas para Cristo? Esse é o evangelho. E ele diz, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz preparou para mim, não apenas para mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Sabe o que é isso? A promessa do arrebatamento tem que estar de pé na sua vida, no momento da dificuldade, no momento da tristeza, no momento do abandono, no momento da solidão. porque quando você pensar e desistir, você vai saber, você vai lembrar que vale a pena porque tem uma coroa preparada para você. eu quero apresentar quem foi este homem. Este homem nascido em Tarso da Silício, oito anos depois de Cristo Jesus, numa cidade não insignificante, uma cidade importante naquela época. Hebreu de Hebreus, sabe o que quer dizer isso? Que na sua corrente sanguínea corria sangue e abrindo. Seus pais eram judeus, porém, uma dupla cidadania concedida pelo Império Romano. Este homem, segundo a excelência das escrituras que seu pai tinha como conhecimento, também foi enviado a Jerusalém ainda na sua mocidade. E este foi morar na casa do seu irmão. e neste momento quando ele está em Jerusalém, ele vai passar pelo teste para poder se tornar provavelmente, futuramente, dizendo, um doutor da lei. E com 13 anos de idade, ele passa no teste e é apadrinhado por Gamaliel, o maior doutor da lei daquela época, Neto de Rilé, um dos grandes fundadores do grupo de fariseus daquela época. E este homem, ele vai se destacar, esse jovem, diante dos jovens da sua idade, ele vai conhecer todas as 613 leis do judaísmo. Ele vai conhecer a Tanaki, o Nevinho, o Ketuvim, a Torá. Ele vai viver como um futuro doutor da lei. Com 20 anos de idade, Saulo de Tarso alcança um estátua, uma intectualidade fora do comum daqueles que estavam à sua volta. falava o hebraico, o latino, o aramaico e o grego, era um homem totalmente cheio de conhecimento, mas ainda lhe faltava uma coisa. Adivinha o que? A Bíblia vai dizer em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Não pode apenas ter conhecimento, tem que ter graça também. É bom estudar, sou professor de teologia, eu tenho minha própria faculdade, sete graus, seminário teológico, graça e conhecimento, mas devemos ter graça. Saulo tinha conhecimento, mas ainda não tinha graça. E por este motivo, pecou em perseguir a igreja de Cristo. E o Evangelho vai se expandindo, ao mesmo tempo que Saulo vai se destacando numa sociedade, numa cidade que é beneficiada pela política do Império Romano, do outro lado, uma cidade esquecida, Judá, Judéia, Galileia, Jesus se destacava. E no início do seu ministério, esse era como ninguém, só que ele era diferente de todos eles. Ele era diferente de Saulo de Tarso. Ele não tinha aprendido aos pés de Gamaliel, mas o conhecimento que ele tinha era maior do que todos aqueles que pregavam. E ele era diferente, ele apenas não pregava com eloquência coratória. Onde ele passava alguma coisa acontecia, onde ele entrava milagres acontecia, mundo começava a falar, surdo começava a ouvir, cego enxergava, coxo se levantava e andava, mortos ressuscitavam. Ele era diferente. E por esse motivo foi levado e pregado no macus. E quando ele foi pregado no macus, houve festa dentro do cinédrio judaico, porque os doutores da lei provocaram aquela situação. Só que a minha Bíblia vai dizer que ele ressuscita. Descobriram que o túmulo estava aberto e não tinha sido aberto de fora para dentro, mas de dentro para fora. Perguntaram, olharam e perguntaram onde ele estava. descobriram que ele tinha ressuscitado, inventaram uma mentira para aquilo não vier se cair à tona para toda a sociedade. Os discípulos aguardando ele, recebem ele entrando no lugar onde eles estavam se protegendo da perseguição, mas ele não bateu a porta para entrar. Ele aceita com eles e come um banquete, como explicar o corpo ressuscitado de Cristo. Dentro da Cristologia podemos entender um pouco. Porém, Jesus Cristo agora ele vai pregar acerca do reino de Deus durante 40 dias após sua ressuscitação. E neste momento, a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos capítulo 1 do versículo 1 até o 9, que tem cerca de 500 pessoas aos pés do monte das Oliveiras ouvindo um dos seus sermãos. E eles ouvem coisas acerca do reino de Deus. Só que a principal delas era que para eles ficassem em Jerusalém até que do alto do céu eles recebessem o dom do Espírito Santo. Versículo 4 A Bíblia vai dizer que no versículo 9 de Atos 1 ele vai se elevando aos céus e ele se oculta diante a multidão. Todos ficaram desesperados. Apareceu dois anjos dizendo varões galileus da mesma maneira que você existe e ele ir ele vai retornar. Passou 10 dias depois daquela situação pastor Santana e a Bíblia vai dizer que daqueles 500 que estavam ali pastor Ramon apenas 120 permaneceram aguardando a descida do Espírito Santo. 380 foram embora porque assim mesmo muito quer receber mas poucos querem aguardar e você tem que ser paciente. A Bíblia vai dizer assim Atos dos Apóstol capítulo 2 cumprindo-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente veio do céu o som de um vento veemente petuoso encheu toda a casa onde estavam sentados e foram vistas por eles ínguas repartidas como de fogo a qual posou sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus eles são cheios aí virou notícia também para os judeus porque eles estavam comemorando a morte de Cristo só que agora tem mais de 3 mil anunciando que Cristo ele veio e o dia retornará o evangelho vai se expandindo aí Paulo ou Saula nesse momento vai perseguir a igreja persegue Estevão provavelmente ele era o maior do sinedro naquele momento por isso ele tinha que dar a palavra final e jogar as vestes em seus pés para que ele permitisse a execução de Estevão Estevão não amaldiçoou Estevão abençoou Estevão disse perdoa eles eles não sabem e muitas das vezes você conhece a palavra de Deus e você ainda está com intriga com o seu irmão por causa que o seu irmão fez isso e fez aquilo tem que aprender a perdoar também a Bíblia vai dizer que este homem agora com cartas a Damasco com autorização de perseguir a igreja de Cristo assolava a igreja de Cristo arrastando de suas casas encerrando eles em prisões e até mesmo se eles resistissem eles receberiam a própria morte nas mãos de Saulo de Tarso escorria sangue do Evangelho escorria sangue perseguido mas ele não sabia que ele não estava perseguindo a igreja ele achava que estava perseguindo homens mas estava perseguindo o próprio Cristo e neste momento Jesus vai aparecer para ele glorificado ele cai no momento que ele cai ele sabe que aquele que derrubou é maior que eu ele pergunta Senhor quem és? ele ouve Saulo Saulo porque me persegue ele pergunta quem és tu Senhor? sou eu Jesus a quem você me persegue? neste momento ele recebe a mensagem e no seu subconsciente ele diz eu errei que queres que eu te faça? entra na rua chamada direita em Damasco em casa de Judas três dias aí Deus revela para Ananias aí Ananias vai observar naquela visão que é Saulo de Tarso aí vai querer discutir com Deus mas ele fazia mas ele perseguia mas ele assolava a igreja resposta de Deus para Ananias não é o mesmo Ananias de Safira resposta de Deus eu escolho e ele é faz o escolhido não importa o passado dele não importa o presente importante é o futuro e este vai pregar a palavra para Ananias você não entendeu é por isso que nós estamos aqui é por isso que você está aí ouvindo a palavra do Evangelho sabe por quê? porque outrora nós nós não alegramos Deus nós apenas interessecemos Deus mas hoje nós alegramos Ele hoje você pode dar glória e dizer antes eu fazia antes eu antes eu matava roubava traficava prostituía mas hoje eu sou um adorador quem é adorador aqui? levanta a mão exalta Ele nesse momento adora Ele nessa noite muitas pessoas querem te julgar mas ele tem que saber que Deus te escolheu para mudar a história de pessoas eu provo na Bíblia 1 Coríntios capítulo 5 versículo 9 aquele que está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez Paulo vai dizer Galatas capítulo 2 versículo 20 já estou crucificado com Cristo não vivo mais eu mas Cristo vive em mim você nova criatura as coisas estão mudadas em você e eu digo para você divisor de água na nossa vida e na vida de Saulo antes do Espírito Santo com o Espírito Santo antes do Espírito Santo você era um hoje você é outra pessoa você é ressuscitado em Cristo e tem uma missão nas suas mãos o congresso vai dizer clamando por almas tem almas clamando por isso e isso é a verdade que liberta João 8 32 conhecereis a verdade a verdade aí você pode me dizer o evangelho tem muito sofrimento e dificuldade eu não aguento eu vou desistir você acha que o pastor Alexandre Brito não teve? você acha que o pastor Santana não teve? que o Giovanni não teve? que o pastor não teve? que a hierarquia da igreja não teve? não tem? tivemos e temos mas nós devemos continuar persistente porque somos soldados de Jesus Cristo soldado não olha para trás soldado continua marchando soldado da glória a Deus pregam hoje de um evangelho que é mentira a teologia da prosperidade Deus abençoa vou deixar claro Deus abençoa sim financeiramente mas para você receber tem que dar provo na Bíblia Jesus disse João 16,33 tenho-vos dito isso para que me tenhas paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo é eu que estou falando é o Márcio Passarelli que está falando que você vai ter que vencer as aflições é Jesus sabe quais as aflições? quando te perseguem quando caluniam você quando diz que você não vai dar certo enfim mas eu quero dizer algo para você para me encerrar a mensagem a resposta para isso está encontrada em Apocalipse 21,7 aquele que vencer dará todas as coisas eu serei teu Deus e ele será meu filho para você para você para você você tem que vencer e se você vencer está escrito na primeira Coríntios capítulo 2 versículo 9 aquilo que o olho não viu aquilo que o ouvido não viu aquilo que não chegou ao coração do homem é o que Deus preparou para aqueles que o ama quem ama a Deus amém se coloque de pé nessa noite se coloque de pé levanta sua mão e adore a ele finalizando salo de Tarso depois de muitas mutilações por causa do evangelho depois de muitas aflições depois de viagens missionárias agora ele se encontra aqui aonde ele diz aonde ele diz combati o bom combate terminei a carreira guardei a fé sabe o que eu quero dizer para você nessa noite combata o bom combate termina a sua carreira guarda a sua fé sabe por que porque lá é para a igreja de Tessalônica na sua primeira carta escrita no ano 54 depois de Cristo ele vai dizer 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16 17 porque o mesmo Senhor descerá do céu com a narita e foge e arcanjo e aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os vivos seremos arrebatados e para sempre estaremos com Cristo nos ares tem promessa de vida eterna tem promessa de arrebatamento vai valer a pena vai valer a pena vai levanta suas mãos vamos dar um brado bem forte você vai dizer bem forte assim vou combater o bom combate vou terminar a carreira vou guardar a fé aplauda o rei dos reis e senhor dos senhores teus tveอ tvea tvea tvea